E aí, galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, show de bola, nossa sexta aula, sensacional. Vamos aqui finalizar hoje, dentro de realidade brasileira, a questão de urbanização. Entretanto, hoje nós iremos abordar os principais problemas das grandes cidades. Entretanto, antes de mais nada, você que dá num baixozinho aí, QR Codezinho aqui, dá uma clicadinha, coloca sua câmera aqui, clique, baixe o material, dê uma revisada. Professor, não estou conseguindo. Vai conseguir, fique de boa, beleza? Então não se esqueça, aprova mais Enem Concurso, uma iniciativa do nosso governo Estado do Maranhão, show de bola, trabalhando para todos. Para você ser aprovado no concurso. Então, venha comigo, venha. Vamos lá, então? Bem, hoje nós iremos abordar as principais problemáticas. Galera, concurso gosta de abordar problemáticas. Beleza? Vou repetir. Concursos gostam de abordar os principais problemas. A gente vai fazer a seguinte divisão. Hoje nós iremos abordar os problemas sociais e econômicos. E também, ao longo das outras aulas, abordar os problemas ambientais. Não só apenas os problemas ambientais que as cidades vivem, mas também fora das cidades, que são diversas, por se diga de passagem. E aí a gente acaba enumerando algumas problemáticas. Aí você vai me dizer, quando você acaba se deparando com essa primeira violência, poxa, já está chato falar sobre violência. Vai ficar podre de chato. Porque, infelizmente, senhores, não gera uma diminuição. E pelo fato de não gerar uma diminuição relacionada... E aqui a gente fragmenta essa violência, né? Exemplo, a violência contra as mulheres. A questão do feminicídio. A questão da violência contra o LGBTQIA+. A violência racial. A violência, ó... A violência contra as crianças. A violência contra os idosos. E a prática de violência contra os animais também. Então, assim, há uma grande preocupação, e a gente sabe disso, né? Do poder público, de todas as formas diminuir essas problemáticas. Inclusive a questão da violência. Então a violência ainda é um dos grandes gargalos, por se diga de passagem, do poder público, com as suas políticas, para que possa diminuir o máximo possível. Entretanto, a gente sabe que alguns agentes, que os concursos gostam de abordar. A violência contra as mulheres. A questão do feminicídio. É algo que ainda, né, tem sido marcante no cenário brasileiro, das grandes cidades. A gente percebe que a prática de feminicídio é mais comum nas cidades do que no cenário rural. Do que no cenário do campo. E aí nós também temos o desemprego. Só lembrando a vocês que, na nossa última aula, ainda sobre urbanização, lá naquela questãozinha sobre o desemprego, em que na questão acabava por abordar o desemprego estrutural. E aí eu expliquei para vocês que, todas as vezes que a gente se refere ao desemprego, nós temos tanto desemprego estrutural, e vejam só um conceito bem legal, está ligado ao avanço de novas tecnologias de produção, como máquinas e equipamentos que substituirão a necessidade de trabalhadores. Lembra daquele exemplo? Está lá o cidadãozinho no shopping, que validava o seu ticket e que agora foi substituído. Esse tipo de desemprego, ele é estrutural, que vai se diferenciar do conjuntural. O que eu disse sobre o conjuntural? Crise. A crise ocasiona o desemprego. E quando uma crise ocasiona o desemprego, desemprego conjuntural. E aí eu trouxe um conceito, para a gente não ficar apenas nas minhas palavras, que diz que é aquele que surge em momentos de recessão da economia, causado principalmente por crises internas ou externas. A pandemia não foi uma crise interna, a pandemia foi uma crise externa. A crise que aconteceu devido ao atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001, foi uma crise externa que chegou no Brasil. A crise de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, foi uma crise externa que chegou no Brasil. A recessão da economia mundial foi uma crise externa que chegou no Brasil. Está aí um exemplo de elementos externos que chegaram no Brasil e que acabou acarretando o desemprego. Mas só que esse tipo de desemprego, ele não é o desemprego estrutural, ele é o desemprego conjuntural. E algo que foi muito marcante durante esses últimos anos, os desalentados. Numa expressão mais simples, para que você possa entender, foram aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. A gente sabe que a faixa etária que mais se encontra inserida aqui no Desalentados é quem já está em transição, saindo daquela faixa de adultos, né, para os idosos. A gente sabe disso. São os dados, são as estatísticas. Ok? Então, mas no contexto geral, isso passa por todas as faixas etárias. Então, são pessoas que tentaram de todas as formas, bateram, 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 não conseguiram, e aí, estou utilizando de uma expressão bem simples, para que você possa entender, e desistiram de procurar emprego. Essas pessoas são consideradas desalentadas. Quem gostaria de trabalhar, porém, não procura emprego, por achar que não, encontraria. Então, eu tenho esse conceitozinho. E aqui nós temos a violência, né, contra as mulheres, né, a situação durante a pandemia, que a gente sabe que durante a pandemia há várias e várias reportagens sobre a prática do feminicídio, mas quando a gente fala de violência contra as mulheres, né, o que nos acaba, os dados nos dizem que a principal violência é a violência psicológica. Essa, ela se encontra em primeiro lugar. E aí, nós temos uma outra série de violências que se enquadram, nesse caso, da violência contra as mulheres. Aqui eu tenho um gráfico, né, recente, que vai retratar, certo, a situação, a vulnerabilidade das nossas mulheres, que necessitam de um rigor um pouco mais da lei, das pessoas, principalmente da prática do feminicídio, né, nós temos que mudar esse cenário. Há essa necessidade de mudar esse cenário, ok? E muitas das vezes, a gente sabe disso, né, ah, professor, então por que que há mulheres que não vão denunciar? Há uma série de fatores. É fácil falar, mas quem se encontra naquela situação tem uma visão totalmente diferente. Então, existem fatores fortes, né, que fazem com que, naquele exato momento, para ela, se torne uma dificuldade de denunciar o agressor. E o agressor, aquele que violenta, ele vai praticando aos poucos. E isso, nós temos que mudar esses dados. Há uma necessidade, e nós iremos conseguir. E aí nós temos um Brasil, né, vejam só, a taxa de desocupados, a taxa de desalentados, né, vejam que, de acordo com os últimos dados, nós temos mais aí de 5 milhões de desalentados. Nós temos que mudar esse cenário. E aí nós temos outros problemas. O tráfico, a criminalidade. E aí é interessante, porque quando a gente fala de tráfico, criminalidade, nós temos que entender que, hoje, o acesso, infelizmente, às drogas, né, a se comparado a períodos passados, hoje é mais fácil. E aí nós temos algo que acaba afetando a questão da saúde. Infelizmente, pasme, tenho que falar, né, qual é a capital hoje que não tem a sua Cracolândia? Não é verdade? Mas é algo que o nosso Estado vai mudar. Quando eu falo do nosso Estado, o poder público, todo o território brasileiro. Mobilidade urbana, a questão da acessibilidade, é um dos grandes gargalos. Saúde, e aqui a gente para para a saúde. Quando a gente fala de saúde, quais são os problemas das grandes cidades relacionados à questão da saúde pública? A lotação no sistema único de saúde. É um dos grandes gargalos que se tem ainda. As epidemias a serem combatidas, como a dengue, a zika, a chikungunya. A pandemia da Covid-19 é um exemplo também. E a educação? Eu costumo dizer que são dois setores, além da infraestrutura, que muito pesam, enquanto problemática das cidades. A realidade da questão da educação, da questão de saúde, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Cada cidade tem uma realidade diferente. Entendam isso? Mas há problemáticas que nós sabemos perfeitamente, que é no contexto geral. Ou seja, se eu chego em São Paulo, eu vou ter esse problema na questão da saúde. Se eu chego no Rio de Janeiro, eu vou ter esse problema na questão de saúde. Se eu chego lá em BH, eu vou ter esse problema na questão de saúde. Ontem, nos Jornais da Vida, saíram os lugares, os estados, onde nós temos a maior quantidade de pessoas que estão enfrentando a lotação nos hospitais públicos e particulares relacionados à epidemia da dengue, da zika, da chikungunha. O nosso estado não está inserido. Maranhão está sensacional em relação a isso. A educação também. Então, assim, cada cidade relacionada a essas problemáticas vai ter uma realidade diferente. E aí, aqui nossas imagens, né? Aqui nós temos um hospitalzinho público bem lotado. Aqui nós temos a dengue com significado diferente. Destrua, evite, não gere uma epidemia. Galerinha, conscientização, viu? Ei, conscientização. Não vamos deixar um único mosquitinho fazer uma bagaceira. Vamos evitar, ok? Vamos lá, então. Além disso, né? Novamente aqui repetiu. Aqui a violência, a criminalidade, a imagem. Aqui nós temos na campanha de vacinação, algo que foi vacina, a gente sabe que salva. Habitação, né? E aí entra dentro dessa questão habitacional os sintetos da vida. Existe, senhores, não é porque um cidadão é um morador de rua que ele não possui uma residência. As pessoas acabam confundindo bastante. Então, morador de rua não significa que ele não possui uma residência. Exemplo, há pessoas que estão ali em São Paulo, na Cracolândia, que vêm de um berço de família e que possuem uma determinada condição financeira, que tem onde morar. Está ali pela questão da dependência química. Ele está ali, ele é um morador de rua, mas ele não pode ser considerado sem teto. Então, há essa diferença. E aí nós temos a questão de infraestrutura, que é um dos grandes problemas também, das grandes cidades, questão de saneamento básico. Entretanto, eu quero dar ênfase a esses dois probleminhas. Lixo, em que, na verdade, existe até uma expressão técnica denominada de resíduos sólidos. Infelizmente, a gente sabe que, em alguns bairros, nós temos os lixões. Professor, o que é um lixão? O lixão, você está lá numa área, você, os moradores escolhem, e fica depositando lixo, 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 fica aquele amontoado e acaba se formando um lixão. Alguns anos atrás, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos gerou e havia dito que o Brasil iria, até 2014, acabar com todos os lixões. Essa foi uma proposta do governo federal e também acompanhada pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, nas questões ambientais. Mas a gente sabe que, acima de tudo, esse probleminha, ele não pode ficar a cargo apenas do poder público. Nós temos que ter também a nossa parcela de contribuição. Mas só que a nossa parcela de contribuição é para aumentar esse problema porque a conscientização ambiental, a Constituição Brasileira, no artigo 225, fala sobre meio ambiente. E lá no artigo 225 da nossa Constituição, fala sobre educação ambiental. Muitas das vezes, há uma necessidade constante, latente, de falar sobre educação ambiental. Por quê? Porque a gente sabe perfeitamente que esse tipo de problema é um problema que vai, passa-se anos, passa-se anos, passa-se anos, e nós temos. Mas é uma falta de conscientização da população. Vejam só, às vezes eu fico até brincando, está um sejo de lixo, ele não vai te fazer mal. É só você pisar, botar o lixinho lá, e pronto. Porque quando nós temos esse período de chuvas, a maioria dos bairros sofrem com alagamentos, com as inundações da vida, e com as enchentes. É simples. E aí qual é o cenário com os alagamentos, as inundações, e as enchentes? Aí fica abarrotado de lixo. Quem que será que colocou aquele lixo ali? Mesmo tendo certinho a coleta do lixo, infelizmente a população ela não contribui, ela tem que contribuir. E aí quando a gente fala dos resíduos sólidos, dos lixos, e aí nós temos os lixões, a proposta é que os municípios, ou de uma forma isolada, ou de uma forma conjunta, e aí ficar cargo dos municípios em si, criar o aterro sanitário. Qual é a proposta do aterro sanitário? Justamente cuidar do resíduo. Retirar, porque eu tenho os princípios dos R's da vida, reutilizar, repensar, recusar, reciclar. O grande problema é que quando a gente fala de reciclagem, a reciclagem ela é mais cara quando ela é comercializada do que um produto que não é reciclado. E isso é um problema. Porque vejam só, vamos falar ótica capitalista. Tu tem dois produtos. Aí, qual seria o correto? Que o produto reciclado, ele deveria ser mais barato. Porque sendo ele mais barato, lógico e evidentemente que você iria o quê? Consumir. Mas nós temos o contrário. O produto reciclado, ah professor, mais a produção, só que a reciclagem ela é muito cara. Entendo. Mas a gente tem que criar formas para que ela se torne mais barata. Então, os aterros sanitários, nós temos as reciclagens, nós temos as compostagens. Quando fizer a separação do resíduo, nem todo o lixo vai para o aterro. A matéria orgânica, ela pode ser aproveitada num sistema que a gente chama de compostagem que vai acelerar o processo de decomposição daquela matéria orgânica e aí vai se tornar um insumo, um adubo. Então, nem todo o lixo ele vai para o aterro sanitário. E aí nós temos nesse caso também os esgotos que a gente também pode denominar tecnicamente de efluentes. Está bem aqui duas imagens, é nítido, aqui o resíduo, o lixo, que ocasiona a poluição e contaminação do solo, do ar e da água. Estou me referindo ao lixo. É um centro de vetores que ocasionam uma diversidade de doenças e ainda existe o problema daqueles que dependem do lixo, os catadores de lixo. Teve uma novela que a Globo acabou retratando esse tipo de problemática denominada de Avenida Brasil. Mas assim, ela retratou de uma maneira que a gente ficou com dúvida, porque o ambiente onde as pessoas acabam catando lixo nos lixões é um ambiente totalmente insalubre. E aqui nós temos os esgotos que são lançados in natura nos corpos hídricos, ou seja, nenhum tipo de tratamento. E aí nós teremos a contaminação dos nossos corpos hídricos, que vai acabar favorecendo um processo de eutrofização da água. Vamos para as questões? Agora são mais de 14,4 milhões de desempregados e quase 6 milhões de desalentados. Sem contar os precarizados e menos de 17 bi circulam na economia. O termo desalentados refere-se ao trabalhador marginalizado pelo baixo nível de qualificação? Não, né, senhores? A parte de mão de obra ativa que recebe baixos salários? Senhores, não tem nada a ver com a questão salarial. Aos trabalhadores afetados emocionalmente pela pandemia? Não, senhores. A parcela da população ativa que desistiu de buscar emprego ou ocupação? E aí, ficou atento? Essa é a opção desejada. Letra A, D de dadinho. Ok? Vamos para a nossa última questão? A dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. Alexia! Beleza? Há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. é simples. Vai pedir lá uma pizza, já tem a inteligência artificial. Não precisa mais ninguém te atender. É isso que ele está se referindo na questão. E isso gera desemprego. Qual é o desemprego? Estrutural. Para facilitar a vida de estúdios e produtoras. E ao mesmo tempo tomar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. A consequência nesse caso da mudança tecnológica apresentada no texto é proteção da economia? Não. Protecionismo? Não. Valorização da cultura tradicional? O que o texto está associando à cultura? Absolutamente nada. Diminuição da formação acadêmica? não. Estagnação das manifestações artísticas? Senhores, só nos resta a letra E. Ampliação do desemprego estrutural. Beleza, galerinha? Muito obrigado e não se esqueça, ó, você que dá não, baixou aí seu material, tá aqui o QR Codezinho, ó, coloque a sua câmera e venha para mais a prova ENEM e concurso. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.